Fui lá no pé dia que te barrei. Eu arranquei o facão que tava enfincado nele. Como era de sua vontade, não era? Eu não quero ver o senhor sofrendo desse jeito, não, meu pai. Olha. Esse é o filho enjeiteado. Ele quer muito banho. Olha. Olha. Isso aqui é o que sobrou dele. A terra comia o aço, velho, mãe. Olha. Paras. Parece um crucifixo, não é, filho? Parece. Obrigado, João Pedro. Só você, meu, vai me fazer essa caridade. Eu não estava conseguindo ir-me embora, meu filho. Por causa que meu facão estava fincado lá naquela... Eu não queria que só se fosse meu pai. Eu lhe amo, banho. E a gente brigou tanto na mesma vida. Só me perdoa. Só se... Só se você... Me dê um abraço. Eu estou aqui, filho. Eu amo você, meu filho. Me perdoe. Eu nunca tenho lhe dito isso. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você, filho. Eu amo você. 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 Amém. Amém.